Podemos nos divertir pra burro nesse verão, conhecer rapazes, farrear, mas aqui mais parece um campo de concentração. Mas há bons empregos no lago. Se conhecer as pessoas certas, gostei do chapéu. Obrigada. Posso experimentar? Tudo bem. Desculpe. Que tal? Legal. Mostra a minha classe, né? E então, o que está fazendo aqui? Já falei. Minhas amigas e eu quisemos viajar no verão. Não, eu falo de você aqui na minha varanda, tarde da noite, tomando uísque com gelo. É isso que você faz em casa com o namorado? Não tenho namorado. Por que não? Porque sou muito difícil. Ele disse que eu era a moça mais difícil de toda a escola. Do mundo todo, talvez. Felipe era...